Talvez não seja nessa vida ainda Talvez ainda mais ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Podes crer que tudo vai dar certo Repara-me, ei, oh, sou pescador, sou mandador Vou pedir pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Sou pleno de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma beirinha vai fazer o mel Estrela d'água vai cruzar o céu E o vento certo é soprar pro mar Podes crer que tudo vai dar certo Repara-me, ei, oh, sou pescador, sonhador Vou pedir pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor